Lula já era? Chegou a vez do Alckmin assumir? Aquela pergunta que muitas pessoas estão fazendo O Alckmin vai ou não vai assumir a posição de presidente do Brasil? O Alckmin vai ou não dar uma rasteira no Lula e assumir essa posição? Nos últimos dias nós começamos a ver algumas coisas interessantes O Lula apoiando um candidato, o Alckmin apoiando o outro Você vê o Lula doente colocando o Brasil na mão da Janja Notícias da Europa dizendo que a Janja é vice-presidente do Brasil Ou seja, deixando o Alckmin em escanteio Ou seja, muitas coisas acontecendo Outra coisa que a gente precisa notar Eu fiz um vídeo ontem, não sei se você reparou Onde a matéria da Veja diz que o Lula, o PT nos bastidores Eles preparam alguém para combater o Alexandre de Moraes Frear o Alexandre de Moraes Lembrando a você que o Alexandre de Moraes está com o Alckmin O Alckmin é daquela galera do Temer Sempre juntinho do Alexandre de Moraes São grandes amigos e aliados Será se isso aí é mais um motivo, mais um ponto Para a gente questionar o que está acontecendo? Então tem muita coisa acontecendo A gente vai tentar responder essa pergunta para você O que está acontecendo? Vai ou não vai? O Alckmin assume ou não assume esse Brasil? Aí a gente vai fazer um giro de notícia Mostrar tudo o que está acontecendo E a gente termina Um vídeo rápido e objetivo Galera, não esqueça de se inscrever no canal Meu nome é Fábio do canal Vida Gringa Dê essa força para a gente aí Inscreva-se no canal Vamos estar juntos para conquistar Uma coisa eu tenho certeza absoluta Nós iremos vencer essa batalha Nós iremos vencer Cada dia que passa é um jogo Às vezes a gente ganha Às vezes a gente perde Mas continuamos no torneio Continuamos no campeonato O final do campeonato Eu e você, a direita brasileira Vai levantar esse troféu E nós teremos resultados positivos Então inscreva-se no canal Também ajuda Aqui está o Pix A gente está fazendo uma vaquinha Nós precisamos de um computador novo Precisamos comprar uma tela Para mostrar mais coisas Ensinar mais coisas a vocês Então participe dessa vaquinha Que depois eu vou falar mais com você Valeu? Vamos direto aos assuntos Que nós temos hoje Para você entender Essa questão do Alckmin Olha só Uma coisa interessante Que começa a acontecer Esses dias Primeiro vamos ver aqui A Globo Vamos lá E o Jornal Globo Traz essa informação De que um gerente Que tinha sido Demitido Tinha saído Da Petrobras Voltou então A trabalhar lá Tanto o presidente Jean Paul Prat Saído por corrupção Saído por coisas erradas Mas voltou Voltou de volta Foi aquele negócio Que a gente falou Ele volta A cena do crime Quer dizer Ele voltou E agora Ele está fazendo A cena do crime Como sempre foi Vamos lá Como mensagens Que vem inclusive Do governo federal São o de que Vai haver mudança No estatuto E pode haver Inclusive Uma abertura Para ainda mais Indicações políticas Ainda mais Porque elas já estão Acontecendo Na Petrobras A gente tem visto Ações da empresa Caírem em muitos momentos Sempre que sai Uma notícia Desse tipo Então há uma Preocupação enorme A Petrobras Que só não quebrou Porque era estatal No passado Teve um rumbo gigantesco Alvo de toda A operação Lava Jato Essa informação De hoje Veio a se somar Andréa e Ana Há uma lista De preocupações De conselheiros Da Petrobras Conselheiros independentes Não aqueles Indicados pelo governo Eles acham Que a Petrobras Está correndo risco De novamente Virar Uma empresa Politizada Como foi No passado No governo Lula Que acabou dando origem Ao que? Ao Petrolão Vai começar Qual que é essa Grande pergunta Vai começar Um segundo Petrolão Dentro da estatal Será que Lula É o que eu falei pra você Então você começa A ver exemplos Como esse Que a gente falava assim Mas Fábio A Globo falando mal Do Lula A Globo dizendo Que pode ser Mais um Petrolão 2.0 Agora A Globo Porque a Globo É o sistema Sistema É o Alckmin Então sempre Quando você vê O sistema Aquele que você Aquele que torceram Pro Lula Estavam do lado Do Lula E agora Estão indo Contra o Lula Você tem que ver Que aquele ali São amigos Do Alckmin É o sistema Olha isso aqui Que o Ciro Aquele esquerdista Falou aqui também Olha isso Presta atenção Quer ver Anote aí O maior estelionato Eleitoral Da história Do país Porque ele está Deixando o povo Acreditar Que todo o mal Do mundo É o Bolsonaro E que nós Vamos derrotando O Bolsonaro O paraíso desce Com picanha E cerveja Para todo mundo O que é uma Grosseira mentira Ele não tem A menor noção Do tamanho Do buraco Da crise Brasileira Estrutural Do problema Do exerçamento Das coisas Para não deixar Ninguém fazer nada Se não tiver Autoridade Para fazer a mudança E ele está agarrado Num conchavo Que até ministro Supremo Já está sendo discutido Quem é aqui em São Paulo Sim Ele não decide nada Do governo Então vai ser o que? Vai ser o que? Ele vai entregar O ministério da fazenda Para os banqueiros Vai pegar Essas políticas identitárias Entregar para o PT Fazer discurso E botar negro na cadeia Dizendo que defende negro Vai pegar O orçamento E entregar para o Centrão E ele vai passear No estrangeiro Fazendo 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 de conta Que é um estadista Inocentado Quer ver? Toma em nota Eu acho que você prevê O futuro do governo Lula Aí cara Eu acho que é isso mesmo Anote Anote Eu vou voltar aqui Para a gente conversar Cara E realmente Foi exatamente O que está acontecendo Está viajando Para o lado todo Está viajando Para o mundo todo Ele esquece Do Brasil Então Essas coisas Que eu estou mostrando Para você Que foi falada Matérias Eu posso fazer aqui Três meses De matérias Criticando o Lula Mostrando o Lula Tudo isso Tem um sentido Não é Não é do nada Que todo mundo Começou a criticar O Lula Não é do nada Que todo mundo A grande mídia Como o Estadão A Globo News Começaram a criticar O Lula Não é de nada Que o Ciro Gomes Começa a criticar O Lula Então muitas pessoas Falam Mas Fábio Aqui está mostrando Que realmente Eles começam A se aproximar A esse Alckmin Para dar uma rasteira No Lula Por exemplo Eu não sei se você lembra Hoje eu estou querendo Fazer uma live Lá para as duas da tarde Se a gente tiver tempo Fica ligado aí Que talvez a gente volte Numa live longa Uma live mais longa De perguntas Mas o meu pensamento O que eu quero falar Mais naquela live É que lá atrás Eu não sei se você lembra Não sei quanto tempo Tem sendo o meu canal Que eu trouxe Eu levei ao Brasil Uma visão Uma leitura Do que o Brasil Tinha se tornado E falei para vocês Para a gente entender De uma maneira prática Que o Brasil Era um Três pilares Então a gente calcula Três pilares no Brasil Então nós temos Os conservadores A direita de verdade Nós temos O comunista O próprio Lula Assumiu Que ele é comunista E nós temos A ala Do globalista São três pilares Conservadores Comunistas E globalistas Então você vê Claramente Por exemplo Uma disputa E até uma discordância Que eu tenho com o Kim Paim É que o Kim Paim Ele cisma Em dizer Que Lula É um globalista Um amigo Do Biden E eu desde o começo Eu venho dizendo Para você Que Lula Não é globalista Lula É um comunista Que Ganhou o governo E estar dando Fazendo uma De dobro A gente Mas ele sempre Foi comunista Quer implantar O comunismo No Brasil Quer fazer Esse tipo de coisa Só que ele não pode Por quê? Porque o Estado Brasileiro Você separa Governo E Estado O Estado Brasileiro É também globalista E agora Está muito mais claro Para você ver O que eu falava Lá atrás Lá atrás Muitos de vocês Não entenderam direito Achavam que não Por quê, Fábio? Porque o Biden Os Estados Unidos Ajudou o Lula A estar no poder Então como é que o Biden Que é um globalista Ia ajudar Um comunista A estar no poder Então ele ajudou Então eles são Grandes amigos São grandes aliados Falei Não necessariamente Muitas das vezes As pessoas confundem Uma aliança Com Uma questão Por exemplo O STF O STF Ele Literalmente Derrubou O Bolsonaro E muitas pessoas Acham que ele Derrubou O Bolsonaro Para ajudar O Lula Na verdade O STF Derrubou O Bolsonaro E como Consequência Ajudou O Lula Então eles Não são Petista O STF Não é Petista Mas toda vez Que você Faz algo Com o Bolsonaro Você beneficia O Lula Qualquer hora Que o STF Fizer algo Contra o Lula Vai beneficiar O Bolsonaro Entendeu Então daqui a pouco As pessoas vão começar A dizer Ah o STF É bolsonarista Ué Por que? Porque você O STF Aponta o canhão Para o Lula O Lula Começa a derreter Isso Vai beneficiar O Bolsonaro As pessoas vão dizer Que eles são Bolsonaristas Não são É que quando eles Atacam Um beneficia o outro É uma maneira Indireta De beneficiar Mas por exemplo Agora o Biden E o Lula Romperam Você viu aquela matéria Que nós lemos Algum tempo atrás Onde de acordo Com as matérias Tanto na Europa Como aqui nos Estados Unidos O Ocidente Se rependeu De ter apoiado O Lula Outras matérias Dizem que o Lula Deu as costas Ao Ocidente Matérias Dizendo que o Lula É um traidor O Lula Fingiu-se Ser amigo Do Ocidente E deu as costas Quando o Lula Atacou Os Estados Unidos Atacou a Europa E abraçou a Rússia Então isso foi falado Então você começa A ver Uma divisão Hoje muito mais clara E por exemplo Agora com a questão De Israel Não confunda O Biden Pela primeira vez Acerta Como um relógio Quebrado Acerta duas vezes E uma coisa interessante Que eu tenho falado Bastante com as pessoas Aqui nos Estados Unidos E aí no Brasil É que o Biden Sempre errou O único momento Que o Biden Acerta A esquerda Vai pra rua Contra o Biden Imagina O Biden Ele vem cagando Desde o começo Primeiro dia de governo Só fazendo coisas erradas Só fazendo coisas erradas Aí quando ele acerta É quando a própria esquerda Vai pra cima dele Fazendo com que Isso dá força Ao presidente Donald Trump Que vai acabar Ganhando essas eleições Em 2024 Nós iremos Por isso que a gente Vai fazer a vaquinha Comprar Vamos ensinar Tudo pra você Sobre a eleição americana Você vai aprender Vai entender bastante disso Mas você vê Que nesse momento O Biden Ele Já tinha várias matérias Dizendo Até mesmo a matéria Que eu li pra você Dizendo que os Estados Unidos Não iria mais Apoiar o Lula Ou seja Pra próxima eleição Se houver uma eleição Uma tentativa De 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 reeleição do Lula Os Estados Unidos Já não vai apoiar ele Em 2026 Já falou isso Isso Se o Biden Ganhar as eleições Agora em 2024 Se o Biden Não ganhar E entrar o presidente Donald Trump A gente sabe Que ninguém vai apoiar o Lula Então isso aí Tá claro Mas O que aconteceu É o seguinte Nessa questão de Israel O Lula ficou Obviamente Do lado De Hamas Dizendo que Hamas Não é um grupo terrorista E os Estados Unidos Com o Biden Diretamente Ao lado de Israel Foi a primeira vez Que o Biden acertou Ainda que muitas pessoas Estão falando Ah Fábio O Biden já deu pra trás Tá falando Cessar fogo Não, 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 não Biden não deu pra trás Continua apoiando Israel 100% O negócio É que a mídia Lixo mundial Com várias matérias Lixos Estão pressionando Israel Então é o momento De Israel Usar de estratégia Israel não pode parar Mas Israel Tem que usar de estratégia Para não perder Todo o apoio popular Nesse mundo Que é o mundo Que um homem Muito inteligente Falou uma vez Uma palavra Muito inteligente Falou uma vez Que o mundo Será dominado Pelos idiotas Não pela capacidade Mas pela quantidade Eles são muitos Então eles são muitos Então a gente tem que ter Muito cuidado O que eu tô mais vendo agora São universitários Pessoas totalmente inteligentes Caindo no discurso Do Hamas Um absurdo total Como as pessoas Fugiram Da realidade Então nós Temos Que entender isso Então o Biden É pró Israel Lula Pró Hamas Então a gente Vê essa briga A gente vê o que? Que os globalistas Já não Estão apoiando Mais o Lula Então o Lula Ele já não tem Mais o apoio deles Por isso Muitas pessoas Acreditam Que o Alckmin Vai dar uma rasteira No Lula E vai assumir Antes de 2026 Quem é que tá aqui E você fala Fábio Eu acredito Que o Alckmin Vai assumir A presidência Do Brasil Lula Vai cair E Alckmin Vai assumir Se você acredita Que isso vai acontecer Em 2023 Coloca 23 Você acredita Que vai ser em 24 Coloca 24 Você acredita Que vai ser em 25 Coloca 25 Você acredita Que vai ser em 26 Coloque 26 Não tem certo Não tem errado É uma análise sua É uma opinião sua Só lembrando a você Que 2023 Tá faltando dois meses Né? Só pra lembrar você Agora Qual é a sua opinião Fábio? Vamos lá Bom O Lula Já era Chegou a vez do Alckmin Bom Análise feita Hoje Eu não vejo isso Eu vejo Que começou Sim Uma treta Dos globalistas Contra o Lula Mas o STF Ainda não tem O canhão apontado Para o Lula A grande mídia Tá criticando Já começou A criticar Mas esse nível De crítica Tem que aumentar Dez vezes mais Pra poder ter um efeito Então Análise do momento Eu digo pra você Que na minha opinião Você não precisa Concordar comigo Mas escute Analise o que eu tô falando Pra você Na minha opinião O Lula Fica Até 2026 Onde ele vai tentar Vim para a reeleição O Alckmin Não vai conseguir entrar Talvez Chegando Próximo De 2026 Se o Alckmin Quiser ser Presidente E vai tentar Alguma coisa Ele pode tentar Romper com o Lula Brigar com o Lula E alguma coisa Acontecer Mas até então Eu não vejo Ninguém Tomar o lugar Do Lula Até 2026 A não ser Coisas que são Imprevisíveis O cara morre O cara tem uma doença O cara tem um problema De saúde Isso é imprevisível Nós estamos falando Da previsão política Esse que é o negócio Olha só Algumas matérias aqui Pra gente Conseguir colaborar mais Com o que a gente Tá falando aqui Vamos lá Olha só isso aqui Olha isso Petrobras nomeia gerente Demitido por corrupção Como interino Para driblar a cúmplice A compliance Lula voltou E a farra na Petrobras Também Luiz Fernando Nery Desviou verbas de publicidade E eventos do petroleiro E foi demitido Agora Numa manobra jurídica O sujeito retorna Como interino Para que possa ser nomeado Alguém Alguém surpreso Eles estão voltando Todos os bandidos A cena do crime Vamos lá PP aciona STF Contra governo Lula Por orçamento de saúde Então você olha só Você vê Que eles estão começando A ir pra cima do Lula Lembra que eu falei pra você Que eles estão preparando Um novo ministro da justiça Pra poder frear O Alexandre de Moraes Olha aqui Olha aí queixas Crimes chegando Contra esse desgoverno Olha isso Brasil é o terceiro Mais Endividado Do mundo Ao lado da Ucrânia Diz FMI Cara O Brasil É o terceiro País mais endividado Do mundo Rombo de 93 bilhões Em apenas Dez meses Eles Quebraram O país Em apenas Dez meses Eles Quebraram O país E você tem que ver Que o seguinte São só dez meses E lembrando a você Que o Bolsonaro Entregou o país Cheio do dinheiro Tinha dinheiro Na caixa As estatais São positivas E mesmo assim Eles conseguiram Arrombar Estuprar O Brasil Instituto de pesquisa Que acertou O primeiro turno O primeiro turno Presidencial Na Argentina Aponta a vitória De Milley No segundo turno Como eu falei Para vocês E repito Eu não gosto De falar de coisas Que eu não estudo Detalhadamente Entendeu? E a eleição Da Argentina Eu não sou um esperto Na eleição Da Argentina Não tenho estudado Profundamente A eleição Da Argentina O que eu sei É o bem básico Da lógica Da política Universal Que é Que o Milley Ele tem a faca E o queijo Na mão O Milley Só não ganha Se ele der mole É bem simples Ele passou Para o segundo turno Ele muda O discurso Cria um discurso Mais moderado E faz coalizão Com os partidos De oposição Pronto Ele ganha Agora Ele vai ter que se humilhar Ele vai ter que ser humilde Ele vai ter que trabalhar Ele vai ter que fazer Esse tipo de coisa Para ganhar Agora Se achar Que ele conhece E consegue sozinho E continuar Com o mesmo tipo De discurso Dificilmente Ele irá ganhar Mas vamos torcer Para a vitória dele Vamos torcer Porque seria muito bom Para o Brasil Para o mundo Quem poderia imaginar Porta Voz do Hamas Temos amigo Na esquerda global Você acha Que um dos amigos Seria o Lula Vai no comentário E coloca a sua opinião Se você acha Que um dos amigos Que ele se refere Poderia Ser o Lula Procurador Diz que Delação de Mauro Cid É fraca E não compromete Bolsonaro Já falei Para vocês Que eu provo Para vocês De uma maneira Muito simples E clara Que Bolsonaro É inocente Que Bolsonaro Não é corrupto Bem simples Eles estão procurando É É Prender o Bolsonaro De qualquer maneira Qualquer maneira E As coisas Que eles têm encontrado É tipo Cartão de vacina Um papelzinho Escrito Alguma coisa Ou seja Coisas absurdas Que eles encontram Para tentar Criminalizar o Bolsonaro Então você Que é inteligente É só você pensar Se eles tivessem Alguma prova De que o Bolsonaro É corrupto Eles não estariam Mostrando cartão de vacina Eles estariam mostrando A corrupção Bolsonaro Já estaria preso Faz tempo Então isso é a prova Eles Se eles tivessem Crimes do Bolsonaro Já teriam mostrado Já teriam vazado Todo mundo estava vendo Mas não tem Então eles estão tentando Prender o Bolsonaro Por coisas Absurdas De pequena É isso que eles estão fazendo Bem simples assim Olha só o editorial Do Estadão A natureza De Lula No momento Que se observa Queda De sua popularidade Olha isso Pessoal Queda Em sua popularidade Perda De confiança De consumidores E empresários E Desculpa Perda de confiança De consumidores E empresários E dificuldade De articulação No Congresso Lula Lula Percebeu Que tinha De virar A chave Do governo Via Entendeu Então o Lula Ele está perdendo A popularidade Está perdendo A confiança Do povo E aí Ele teve Que jogar O Haddad Na fogueira Jogou Sempre que teve De escolher Entre responsabilidade E popularidade Lula Nunca Titubeou Nunca titubeou Haddad É o sacrifício Da vez No altar Do populismo Lulupetismo E outros Virão Então O Lula Começa Usar Os seus próprios Companheiros Como boi De piranha Jamais Inclui Terroristas Ferido Enlistas Da saída De Gaza Preocupante Porque eles Podem se esparar Para o mundo Todo Dino 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 não será sabatinado, ou seja, o Lula pode até escolher, mas chegando no Senado, ele não passa. Então, isso é uma psicologia. Ele está jogando uma psicologia reversa que a direita está jogando. Então, o Lula está ficando encucado. O Lula está falando, caramba, meu Deus, então, melhor não escolher o Dino. Então, o Dino, para combater isso, ele começa a dizer, ó, Lula, se você me escolher, eu passo. Pior, cara, que eu acredito que o Dino passa. Governo Lula ignora pedidos de acesso à informação e adota a regra de sigilo. É brincadeira, né? Infelizmente, pessoal, isso aqui é sério. Eu acredito, infelizmente, não é minha vontade, é minha análise, que se o Lula escolher o Dino, o Dino passa fácil no Congresso. A gente vai torcer no Senado, a gente vai torcer para que não, orar para que não, mas como que vai dar. Então, Deus abençoe todos vocês, não esqueça de ajudar a gente com a nossa vaquinha, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar e entra no grupo de WhatsApp. Lá a gente bate papo todo dia. Vou ver se a gente faz uma live de resposta agora, daqui a pouquinho, às duas da tarde, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês depois. Tchau, tchau.